A CIDADE NO BRASIL 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 Mola quieta o seu mundo surro de que dito Gono Kali maia pita de que nica de sori Sou os trio enti potes potes descadei Afnei chozei tem o slime maia Maia koti inteira e toro futai merei Uttara gali Uttara gali Uttara gali Shet Fuck Mó com sis rande é o duro com sis O pereiro só com o da boli te no iado Primeiro outro custe dependaçamos Precisa de um bondadou nem Também COMEBOVOVOVOU Primeiro outro custe dependaçamos Mocosiz esconde o outro, o cusiz mitzó Que rumbo sólte pão da pôr e te guiado, tzó Primeiro, o outro, o cusiz superhas O cus tem pão da pôr miado, tzó Mocosiz esconde o outro, o cusiz mitzó Primeiro, o outro, o cusiz superhas O cusiz superhas Mocosiz esconde o outro, cusiz mitzó O cusiz mitzó Primeiro, o outro, o cusiz superhas Tchau.